Achei ma pagabola E miroco ibuto ta sininha Mouti sa fama Trova de abo xe xe lia O tibere O leyeza Achei ma pagada O leyeza O leyeza O ube oio O leyeza O da oon Cule A uweza Yes sir O komple O Ao ba mga pague Isele O chiede On Eu tenho um trabalho por mim. É um trabalho a quem também. A mãe estão. Você vai estar a Val-x-Teste, você está a Val-x-Teste. Você vai a Val-x. Você está a Val-x-Teste. Você vai a Val-x-Teste. Amém. o que você está aqui é aqui? O que você está aqui? É isso aí. Então você está aqui. Você está aqui no final. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Não, eu vou fazer isso aqui. Antes, vamos fazer isso aqui. Antes, eu estou com certeza. Com a minha vó, mas eu vou só falar com você o que eu falei Ah, oh meu, oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigada. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Amém.